Deuteronômio, capítulo 20, acerca da guerra. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e diria, Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo, Qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados, e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres, e as crianças, e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jevuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando setiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada.